Veja bem, preste atenção em tudo que eu tenho pra te dizer A vida complica as vezes, mas o melhor ainda vai acontecer Pra que chorar, se lamentar, por um passado que ficou pra trás Abre os olhos, olhe pra frente Aqui existe alguém diferente Que sonhe ser alguém que não quer ver você chorar Te prometo viver por nós Te prometo nunca te deixar a só Pra não voltar atrás com os fantasmas que te impediam de sorrir Veja bem, preste atenção em tudo que eu tenho pra te dizer A vida complica as vezes, mas o melhor ainda vai acontecer Pra que chorar, se lamentar, por um passado que ficou pra trás Abra os olhos, olhe pra frente Aqui existe alguém diferente Que sonhe em ser alguém que não quer ver você chorar Te prometo viver por nós Te prometo nunca te deixar a só Pra não voltar atrás com os fantasmas que te impediam de sorrir Te sorrir Te sorrir Te sorrir Autopeza linda Você alegra A minha vida Autopeza linda Você alegra A minha vida Autopeza linda A minha vida A minha vida Eu vou te dar